Tem muita gente no Rio Grande do Sul reclamando que o Lula prometeu ajudar, prometeu mandar dinheiro, mas ainda não está fazendo nada. Então vamos entender exatamente o que ocorreu. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa um like no vídeo também, assim você ajuda bastante. Então vamos lá, vamos começar aqui pela crítica do prefeito de Porto Alegre. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que é do MDB, criticou a atuação do governo do presidente Luiz Silva na adoção de medidas para a reconstrução da capital gaúcha. Durante a entrevista à Veja, ele disse que o petista não colocou um centavo nos abrigos do município e que a reconstrução é uma demanda urgente. A cidade registrou a maior cheia da história, que deixou cerca de 15 mil desabrigados. Sebastião Melo indagou o governo federal se deseja que as pessoas desabrigadas vivam nas praças. Ele pediu a participação federal no processo de transição, que pode durar dois anos. Então o que a gente tem que entender primeiro é que essa não é a primeira tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Ano passado aconteceu uma, não foi tão grande quanto essa, não foi da mesma proporção. E o governo também mandou, ficou de mandar um dinheiro e ele mandou, em coisa de um ano, mandou cerca de dois terços só do valor. Então, em contrapartida, a gente tem que ver que o governo do Lula, pelo menos, é assim mesmo. Ele não manda, ele até fala que vai fazer as coisas, às vezes até faz, só que ele não faz na hora. O tempo de urgência dele é bem diferente da realidade. Então eles vivem uma realidade paralela e, por conta disso, vidas, às vezes, não importam tanto. Essa é a verdade, essa é a realidade. E o que importa para o Lula, agora, já é uma possibilidade de se reeleger. É o que ele está falando, é o discurso dele. Ah, se for necessário impedir a volta de um troglodita, eu vou me candidatar de novo. Ou seja, ele já está fazendo a pré-campanha dele e já está fazendo tudo aquilo que dê possibilidade de marketing. Só que, como ele já está muito queimado no Rio Grande do Sul, ele não está se importando com isso. Essa que é a verdade. O governo já mandou dinheiro para o Rio Grande do Sul? Mandou, ele deu cerca de 5 mil reais para as pessoas que comprovadamente perderam suas residências e tudo. Só que a gente tem que entender que não é bem como foi anunciado. Inicialmente, o governo prometeu um pacote de ajuda de 50 bilhões de reais. E você fala assim, pô, 50 bilhões é um bom valor para começar a reestruturação do Rio Grande do Sul, legal. Só que daí, quando a gente for estudar e entender esse projeto do Lula... Opa, peraí, não vai dar 50 bilhões, né? Veja bem, ele usou um jogo de palavras muito bom. Um marketing, assim, fantástico. Ele preparou um pacote de 50 bilhões, mas ele não está doando os 50 bilhões. O governo não está oferecendo os 50 bilhões. Não é isso. Desses 50 bilhões, cerca de 10 a 20 bilhões seria de dinheiro diretamente assim. Ah, toma aqui dinheiro na sua mão. Além do mais, o Rio Grande do Sul tem dívida com o governo federal. Vai ser suspenso só durante um breve período de tempo, mas depois vai ter que pagar novamente. Então eles vão suspender os juros para que não fique correndo. E ele está antecipando alguns benefícios. Por exemplo, quem recebe Bolsa Família vai receber um determinado valor antecipado. Mas se ela receber o que ela receberia daqui até o fim do ano, os outros meses ela não vai receber nada. Então assim, não está dando esse dinheiro. Está adiantando um dinheiro. Quem tinha algum benefício governamental para receber, eles estão adiantando. Outro ponto. Eles estão oferecendo empréstimos para as empresas. Então, uns 10 bilhões no mínimo, pelo menos, é para emprestar para a empresa. Só que daí o próprio Paulo Pimenta começou a restringir e a demorar para liberar o recurso de empréstimo. A doação não chegou ainda. Não chegou. E aparentemente não tem prazo. Esses 15 bilhões, 10, 15 bilhões, enfim, que o governo daria. Teve o benefício de 5 mil reais por pessoa, que perdeu a casa. Mas o grosso mesmo, como diz o Lula, o grosso ainda não entrou. E esse valor, que ainda era para as empresas, no fim das contas, o Lula não liberou. Ele falou que ia liberar essa semana. Vamos ver como vai ser. Mas o que acontece? O Paulo Pimenta decidiu rever os conceitos sobre os empréstimos que eles iam fornecer. Então, ele não está nem revendo para quem o dinheiro vai ser dado. É para quem o dinheiro vai ser emprestado. E ainda não é juros zero. É juros mais baixos. Veja só com o que é o governo Lula. Dá dinheiro. Ou, imagina, vamos emprestar. Ah, mas você vai emprestar e não vai cobrar juros. Que história é essa de não cobrar juros? Não, tem que cobrar. Pelo menos é uma merrequinha. E daí, o Paulo Pimenta começou a colocar várias restrições sobre o dinheiro que seria emprestado. E uma delas é que iria ser feito o mapeamento da localização das empresas em regiões afetadas diretamente pela enchente. E se a empresa não estava naquela região específica, né? Por exemplo, você pega a cidade de Canoas. Não são todos os bairros da cidade de Canoas que foram afetados. Tem algumas cidades que foram a cidade inteira. Mas Canoas, por exemplo, não foi tudo. Que lá tem o meu amigo Ezequiel Gomes, que inclusive está se candidatando à vereança. Mas a gente vê que se a empresa estiver no bairro que não foi afetado pela chuva, opa, não tem empréstimo para você. Mas você vê assim. Mas espera aí. Os clientes dessa empresa provavelmente vão ficar sem comprar lá por dias ou meses. Fornecedor. Talvez ela não tenha mais e tenha que comprar de fornecedor mais longe. Os funcionários dessa empresa, muitas vezes alguns podem ter perdido a vida, podem ter sumido, podem ter desaparecido. Então assim, a empresa praticamente quebrou. Muitas empresas praticamente quebraram. Mas o imposto tem que continuar pagando. E ainda não vai ter direito ao empréstimo do governo. Porque é só na empresa que diretamente foi alagada e destruída pela enchente. Então o governo realmente está regulando muito essa grana. Muito mesmo. Porque o Lula quer colocar dinheiro em áreas prioritárias que vão servir de bandeira para ele se reeleger. Essa que é a verdade. Então, eu não duvido aqui do prefeito de Porto Alegre não. Eu acredito no que ele está falando. Que o governo não chegou a mandar um centavo para a construção de abrigo. Como ele disse aqui, o governo aparentemente espera que as pessoas vivam no meio da praça, embaixo da ponte ou sei lá onde. Essa que é a verdade. Então se inscreve aí no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. E deixa aquele like maravilhoso aí, que tanto ajuda a gente. Até mais.